Construtop, a sua loja da construção. Na hora de construir ou reformar, a Construtop tem as melhores ofertas. Pisos das melhores marcas, mais barato. Luminárias, ferramentas, cimento, acessórios e tudo pra deixar a sua casa mais bonita. São mais de mil itens. Facilidade no pagamento e a entrega mais rápida. Construtop, a sua loja da construção. Avenida Plácio do Castelo, mil duzentos e setenta e dois. Telefone oito oito trinta e quatro doze zero três vinte e dois. Vem pra Construtop.